Olha o plantão, irmão! É o teste, teste, paletece do coração Coração tá bom, tá bom Nossa, cai nada, né? Essa foi boa A gente tem que fazer isso Na verdade eu não tinha visto E aí Não está gravando 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 Caralho! Caralho! O que foi isso? É quem cai a minha boca ali! Ai Isabela, pegadinha! Caralho! Ai caralho! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho! Caralho meu irmão! Nossa! Nossa! Essa vai ser boa hein! Caralho! Depois você me manda mano! Jesus! Cara, eu to arrepiado dos pés e da cabeça que você não tem noção! Que susto! A gente não falou que ia tomar cuidado com a arbuta! Que susto! A gente tá vendo ali! Minha vida! Feliz Ano Novo! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Vai na frente! O amor! Vai tanto que fazê! Não, 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 não Ai que susto da porra mano, ta louco caralho Ai caralho, que susto que eu tava Nossa, que susto que eu tava Nossa, que susto que eu não tenho peso Ai, que susto da porra Que susto da porra, que susto da porra Ai caralho Nossa, que susto da porra Nossa, que susto da porra Ai caralho Nossa, que susto da porra Ai, que susto da porra Ai, que susto da porra Tá muito? Ai, que susto Meu Deus 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 E aí a 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